Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje eu estou com a Maria Luque, que escreveu A Mão do Pintor. Muito obrigado, Maria, por estar aqui. Estou muito feliz de ter você. Obrigado a você por sua invitação. Todas as vezes que converso com escritores, eu lhes pergunto sobre o que são seus livros, porque eu acho que eles podem revelar muito das suas obras quando falam de elas. Então, você pode nos dizer sobre o que é A Mão do Pintor e como surgiu a ideia? Bom, A Mão do Pintor é minha primeira novela gráfica, é o primeiro acercamento que eu tive de fazer historietas. Eu tinha feito coisas muito curtas antes, mas para mim foi um experimento, porque nunca havia abordado uma história tão larga e tão complexa, porque se juntam na história vários acontecimentos reales que involucram, por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, em uma guerra que foi tremenda. O livro também toma parte um pouco da vida de Candido López, que é um pintor, e de Teodosio Luque, que foi meu tatarabelo. Então, há muitos elementos que se vão juntando e que vão interactuando. Também apareço eu como um dos personagens e para mim foi, nesse momento, um desafio enorme fazer isso. Me diverti muito e aprendi, sobretudo, como fazer para que essas coisas se juntassem e se tornassem em um livro que finalmente foi. E como surgiu a ideia? A ideia surgiu por histórias que meu papá sempre me contava. Em minha casa houve durante muitos anos um retrato de Teodosio, que é meu tatarabelo, que sempre estava dando voltas abaixo das camas, atrás dos muebles, e sempre que aparecia em uma mudança. Em algum momento, meu papá nos contava a história de Teodosio na guerra, de que havia sido médico, que havia atendido aos soldados heridos. E Cândido sempre havia sido um dos meus pintores favoritos e, em um momento, noté que entre eles havia muita proximidade, que haviam estado no mesmo batalão, e que estava, por mais que eu não tenha certeza, a possibilidade de que realmente se hubieran conhecido, de que Teodosio, segundo minha teoria, foi o médico que operou a Cândido, quando Cândido teve uma herida muito grande em seu braço direito. Então, ao momento de pensar que podia fazer com essa história, coincidiu com o meu interesse por as novelas gráficas. Eu acabava de começar a ler novelas e pensei que era uma boa história para começar a tentar fazer minha própria novela, minha primeira novela. Muito bem. Bom, em tua novela gráfica, Cândido López nos presenta como um pintor historiador, responsável por documentar em quadros a Guerra do Paraguai. E ele confia a finalização dos seus bocetos ao artista Maria, que leemos como se fosse teu alter ego. E a mim gostaria de saber, em que medida a mão do pintor é também uma historiografia, mas em historieta? Sim, é um pouco uma autobiografia, porque, se bem há coisas que são ficcionadas e que... não sei, não conheço o fantasma de Cândido. Eu penso que sim, que um pouco amigos somos, mas há partes que claramente não sucederam, mas, pelo menos, me gosto de aproveitar essa possibilidade que tem o dibujo, onde pode passar realmente qualquer coisa que se imagine. Eu tinha muitas ganas de ser amiga de Cândido, seja como seja, queria falar com ele, ter conversas, saber como pintava. Então, inventar essa história foi a maneira que encontrei de acercarme um pouco a ele e a sua vida, e a investigar, a ler, a imaginar como foi. No livro, Cândido admite que foi muito difícil registrar a Guerra em imagens. Como para o personagem, também para você, todos os desenhos da Guerra, foram penosos de desenhar? Sim, muito difíceis. Eu tinha a sorte de que Cândido já os havia desenhar, então, cada vez que eu tinha que pensar, nos capítulos onde apareciam as batalhas, e tinha que pensar como desenhar isso, não me tive que imaginar. Eu pude ir às pinturas dele e já estava pintado, só tinha que fazer minha própria versão. Então, nesse sentido, me facilitou muito o trabalho. Mas é muito doloroso porque tem pinturas dela onde, além disso, pinta com um nível de detalhe exquisito, mas as coisas que mostram são muito cruel. Então, se pode ver, não sei, ao ejército vencedor, sacando-lhe a roupa aos soldados que acabam de morir, coisas que realmente são... uma abeja. São difíceis de pensar, de entender, de por que aconteceu isso. Então, cada momento de poder me dibujar essas coisas foi difícil. O título, a mão do pintor, é maravilhoso porque evoca não somente a mão que Cândido López perdeu na guerra, mas também a tendinidade das mãos, conhecida como mão do dibujante, que afeta tanto a Cândido como a Maria dentro da história. E, além disso, essas características comuns entre os dois, e todas as outras sobre as quais comentamos agora. E, mais uma vez, considerando a correspondência entre você e Maria, o personagem, quais outras particularidades técnicas de Cândido te inspiraram nessa história? Que interessante. Penso que... já, antes de começar a fazer o livro, havia algo em que me atraiu muito, desde que conheci sua obra, quando eu era muito pequena, e é a descrição, o narrativo de suas pinturas. Sempre me quedava hipnotizada, vendo essas escenas que são muito grandes, onde há um despliegue enorme de personagens, e há muitas escenas acontecendo ao mesmo tempo. Então, podes detenerte em cada uma, voltar e imaginarte como era, não sei, o campamento, que coisas estão falando esses soldados que estão aí, a las de uma carpa. São pinturas muito... que a mim sempre me fascinaram por essa questão, assim, de que um pode ficar se contemplando durante horas, e sempre vai seguir encontrando elementos novos, e a quantidade de detalhes. E a mim isso é algo que sempre me influenciou, e que sempre tenté, a minha maneira, obviamente, mas sempre tenté mular, porque me gusta muito, me gusta generar espacios llenos de coisas, onde não há quase lugares vazios, onde muitas coisas sucedem, onde tudo se vai acumulando, e há capas de sentido, uma arriba da outra. E isso, para mim, é completamente uma influência de Candido, de que me sinto completamente feliz, de que algo disso se tenha incorporado em meu trabalho. Muito bem. E, por fim, uma questão que pensava enquanto leia A mão do pintor, e que me gostaria de perguntar, é como seguir dibujando em um mundo que valora mais a guerra que o arte? Não sei, que difícil. Isso é algo que eu me pergunto muito, sobretudo pensando em ele, em essa guerra, depois de que terminou, ele voltando à sua cidade, treinando outra mão para seguir pintando, e, além disso, depois de ter visto essas escenas tão tremendas, com ganas de, além disso, seguir pensando em elas, dibujarlas, sempre me parecia um misterio, mas me dá a impressão de que ele tinha, mais além da sua vocação de artista, como um chamado grande para a documentação. Ele gostava muito isso de deixar um registro de onde havia estado. De fato, também ele escrevia, tinha um diário onde tudo o que pintava antes o havia escrito. Então, me dá a impressão de que algo em ele era meio, como um impulso um pouco irrefrenável. E me pergunto também, ao dia de hoje, sim, ao dia de hoje me sigo perguntando que coisas se podem fazer com respeito à guerra, e, por exemplo, para mim era importante que este livro existisse, porque é uma guerra de que nós não falamos, de que estamos, eu penso, que ainda é um pouco incierto. Por que aconteceu isso? Por que nós nos unimos para ir a destruir um país de irmãos, deixando umas heridas que me parecem que ainda estão muito abertas? Então, desde meu lugar, eu penso que esta foi minha maneira de, desde o dibujo, tentar fazer isso visível, e tentar, ao menos, que se possa falar um pouco, ou repensar que foi o que passou, por que ninguém menciona, por que não falamos desse episódio de nossa história. Não sei, essa é a minha maneira, um pouco, de tratar de, sim, acercar-me desde meu lugar de dibujante. Então, muitas graças, Maria. O seu livro é belíssimo. Obrigada. E aqui no Brasil, o livro foi publicado pela editora Lodge 42, uma edição lindíssima. e é isso então. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo, caso você tenha ficado interessado. Maria, muitíssimas gracias. Alô, muitas gracias. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.